Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, eu queria conversar um pouco com os meus colegas professores sobre esse momento complicado que a gente está vivendo, esse momento que a gente está basicamente enclausurado dentro de casa sem poder ter esse contato social e o que vem acontecendo é que muitas redes públicas ou até mesmo a rede privada está colocando a situação para que a gente faça o uso das tecnologias para continuar com as aulas com os nossos alunos até aí eu não vejo muitos problemas, a gente pode dentro de um conceito de sala de aula invertida a gente pode e devemos fazer uso da tecnologia para apresentar diversos conteúdos para apresentar possibilidades dos alunos poderem continuar estudando para não ficar assim de forma tão ociosa dentro das suas casas e aí quando a situação voltar ao normal a gente pega esses conteúdos que foram trabalhados de forma remota, online e que a gente possa potencializar em sala de aula através de debates, através de trabalhos práticos através de desafios, através de desafios, enfim, através da interação física propriamente dita existe uma corrente sendo colocada aí nos diversos grupos de WhatsApp dizendo o seguinte, dizendo que olha, se os governos descobrirem, se as escolas descobrirem que a gente consegue dar aula online, isso vai acabar com a nossa profissão eu não vejo dessa forma, eu não vejo dessa forma, por quê? primeiro porque nós estamos no século XXI, vamos lá então aquele modelo de giz, lousa, de copiar da lousa, de ter que ficar reproduzindo o livro didático na lousa o modelo lá do século XVIII, século XIX, ele já não cabe mais numa escola do século XXI então não é segredo pra ninguém que a gente faz uso da tecnologia em sala de aula e a gente faz uso da tecnologia, afinal de contas você está me vendo neste momento pela tecnologia agora, a tecnologia, ela pode substituir o professor? ela pode substituir o professor quando o professor é substituível? porque vamos combinar, o conteúdo em si, nós temos todo ele disponível na web o que a gente não tem disponível, a gente produz, eu não concordo com aquele vídeo eu não gostei daquela edição, então eu vou, eu faço o melhor, coloco no meu canal e aí eu disponibilizo isso para os meus alunos isso daí não é novidade para ninguém agora, a gente não pode deixar com que a aula continue sendo uma aula expositiva direta sem o mínimo de interação, porque aí realmente a escola perde o seu sentido qual é a função da escola? ela é transmitir conteúdos? ou ela é trabalhar com diferentes competências, habilidades, propostas, desafios, enfim? inclusive o vídeo que eu gravei há algum tempo sobre o homeschooling eu falo exatamente sobre isso porque senão qual é a diferença entre o aluno ter que sair da escola ter que sair da sua casa para ir para a escola ficar copiando o livro e ficar na sua casa assistindo o vídeo pela internet? então a gente precisa pensar é um momento da gente refletir com muita cautela sobre a função da escola e o papel do professor isso é uma discussão que eu gostaria de colocar e eu quero saber a sua opinião em relação a isso a outra questão, claro, para eu trabalhar com as tecnologias para eu aprender a montar um questionário no Google Drive para eu aprender a fazer um hangout para eu aprender como lidar com o uso dessa tecnologia para oferecer um conteúdo bacana para o meu aluno a gente precisa passar por uma formação mas assim, também não é nada de outro mundo afinal de contas, WhatsApp, Facebook, Instagram isso daí todo mundo tem então não é muita diferença não é tão difícil assim lidar com essas questões bom, isso é uma coisa a outra coisa que eu quero colocar é a seguinte muitos colegas, muitas redes colocaram a seguinte situação nós vamos lidar recesso nós vamos antecipar as férias mas a gente quer que você entregue conteúdos digitais para os seus alunos calma aí, vamos lá primeiro que nós não estamos de férias nós estamos enclausurados nas nossas casas por uma questão de saúde pública e quanto a isso não há discussão mas isso não é férias férias é um momento que eu passo com a minha família férias é um momento em que eu vou viajar que eu vou passear que eu vou ao teatro vou ao cinema vou ao restaurante enfim o que nós estamos vivendo hoje não é férias isso tem que ficar bem claro um período de gozar as férias em que eu vou trabalhar em que eu vou aproveitar a minha vida isso não é férias a gente está fechado por isso que o ideal seria que nós estivéssemos em regime de trabalho remoto aí sim continua sendo um dia letivo porque eu vou pesquisar material eu vou encaminhar material para os meus alunos eles vão me responder pelo whatsapp eles vão me responder por e-mail eles vão me responder por formulário por formulário por plataforma enfim eu continuo o meu trabalho das sete da manhã ao meio-dia das treze às dezoito das dezenove às vinte e três não sei aí cada um sabe o seu horário que trabalha mas uma coisa é o trabalho remoto a outra coisa é férias e nós não estamos vivendo um momento de férias portanto se a sua escola se o seu sistema de ensino te colocou que você está de férias e que você tem que entregar material para os seus alunos alto lá alguma coisa não está certa então debata sobre isso converse com o seu gestor se for preciso acione o seu sindicato e tenha a orientação correta do que você deve e o que você não deve fazer ok? agora não olha só você vai trabalhar em casa você vai trabalhar em casa vai separar material vai pesquisar material vai mandar isso para os seus alunos seus alunos vão te devolver vida que segue online isso é de eletivo recesso bom, infelizmente o recesso ele é uma concessão então o governo realmente ele tem o poder de tirar esse recesso por via decreto resolução norma lei sei lá ele pode tirar o decreto mas ele não pode o recesso mas o que ele não pode fazer é te dar recesso e fazer você trabalhar aí não aí é é dia de trabalho tá? então toma muito cuidado com isso eu quero saber como é que você está lidando com essa situação você colega professor como é que você está lidando com essa situação como é que seus alunos estão lidando com essa situação né? eu gostaria muito de estar trabalhando online com os meus alunos da educação básica mas a rede de ensino para qual eu trabalho optou por optou por não ter nenhuma estratégia nesse sentido e aí estamos contando como antecipação de recesso mesmo então a gente não vai ter o recesso de julho só que como é recesso a gente não tem essa obrigação trabalhista de enviar material para os meus alunos eu preferiria sem dúvida alguma estar aqui trabalhando para mandar material para os meus alunos de forma com que contasse com o dia letivo agora vamos ver porque a gente não sabe quando que a situação vai se regularizar e eu espero que alguém no alto clero da rede de ensino para qual eu trabalho tenha a brilhante ideia de fazer o que várias escolas estão fazendo inclusive a faculdade que eu trabalho à noite também não é férias não estamos de férias nem de recesso a gente tem aula nosso horário de trabalho estamos online dialogando com os nossos alunos oferecendo materiais de estudos quando a gente voltar aí a gente consegue trabalhar com as dinâmicas com os seminários etc etc não é férias não é recesso a gente continua trabalhando deveria ser assim também na educação básica afinal de contas a gente precisa pensar que os nossos alunos eles estão em casa a deriva a própria sorte e aí com um mundo de informação na sua frente mas sem uma orientação que aí cabe o papel do professor bom a princípio é isso qualquer outra novidade eu deixo aqui nos comentários escreva também nos comentários como é que você está lidando com isso como é que está sendo o diálogo com seus alunos eu gostaria muito de ampliar o meu horizonte e saber como é que outras redes como é que outras escolas estão lidando com essa situação tá bom valeu se você gostou desse vídeo desse bate-papo deixa aí o seu like se você não for inscrito no canal se inscreva ative as notificações esse canal é um canal feito para quem gosta de estudar sem dúvida alguma você não vai se arrepender um forte abraço até o próximo